Bem-vindos ao futuro do Bitcoin. Você gostaria de começar a comprar Bitcoin lá em 2009, 2010, 2011? Então você tem aqui uma oportunidade com o BTC20. Então fica até o final para saber toda a tecnologia por trás deste Bitcoin, deste novo Bitcoin que está a nascer e nós podemos minerar. Toda a estrutura dele, toda a concepção dele foi baseada então no Bitcoin. Mas uma das coisas boas aqui é que nós não precisamos de máquinas de gastar energia porque toda essa mineração é feita aí na nuvem. Este novo Bitcoin tem a mesma quantidade de moedas, vai estar aí para ser minerado durante 140 anos. Portanto, eu estou a fazer aqui uma breve introdução para passar aqui ao boomerang. E vocês já vão entender o porquê que eu estou a falar do BTC20. Portanto, vou entrar aqui na... vejam lá. Tem a própria blockchain, ok? BTC20 Smart Chain. Portanto, nós ligamos e temos acesso, portanto, a entrar aqui. E uma das coisas boas, vocês podem minerar através de 50 dólares. Vocês podem comprar a vossa licença e estar a minerar o BTCC, ok? Uma coisa que eu gostei imenso é que nós não precisamos de ter computador ligado. Não precisamos de estar aí a pagar energia todos os meses, ok? Tudo isto é feito de forma descentralizada. Nós até podemos ter o nosso próprio nod, mas para ter o nosso próprio nod, já precisamos aí de 27 mil dólares, ok? Mas há formas de nós ganharmos esses nodos gratuitos. Há formas de nós termos uma mineração aqui gratuita, ok? E eu já vou passar a isso, que tem a ver então com o boomerang. Então, como podemos ver, o total supply são 21 milhões de moedas BTCC, ok? O total market cap está aqui, 1 milhão 496 mil, ok? Tem aqui a circulação market cap, 55 milhões. Aqui a circulação supply, 3.69. E também tem aqui o halving. Eles também vão ter o halving 4 em 4 anos. Neste momento, o preço está a 71 dólares por moeda. 71 dólares. Pá, eu não digo que seja daqui a uns meses. Pode ser daqui a um ano, daqui a dois, daqui a três, daqui a quatro. A moeda pode chegar aí, sei lá, uns 500 dólares, 1000 dólares, 2000, etc, etc. Portanto, tudo tem a ver com a mineração, com a adoção das pessoas em relação a esta nova blockchain. E depois, as transações, porque é assim, pode nascer uma moeda, pode nascer uma blockchain, mas tem que ter uma usabilidade. Portanto, ela é muito mais rápida que as outras blockchains, por exemplo. Nós aqui podemos fazer bridge entre várias blockchains, ok? Por exemplo, eu tenho aqui o SDT na rede da BTC20. Eu quero enviar para a rede da Binance ou quero enviar para a rede Ethereum. eu posso fazer tudo isso. Por exemplo, eu conecto-me aqui à rede da Tron e consigo trocar, por exemplo, o SDT que eu tenho na rede aqui da BTC20 para a rede da Tron e vice-versa, ok? Só tenho de ligar a minha carteira. Pronto, mas para não ficar aqui muito longo, Duarte, mas como é que nós conseguimos comprar essas, portanto, essa mineração para eu poder estar a ganhar? Então, meus amigos, vocês têm de entrar no site que é We Are All Satoshi. Todos somos o Satoshi. Então, portanto, o nome até ficou muito bom. Portanto, é este site aqui. Nós temos de fazer o nosso login, ok? Não pagam nada para fazer aqui um cadastro. Vocês podem cadastrar. Depois vocês encontram aqui as redes sociais todas. Facebook, o Twitter, Instagram, tem Telegram e YouTube. Portanto, ao entrarmos aqui no painel aqui no lado esquerdo, temos aqui subscrições. Clicamos. E temos aqui a Xeon GT1X, que é 50 dólares. E depois tem aqui o Hash Power, ok? Quanto é que nós vamos... O potencial de ganhos. Depois temos aqui outra de 500, uma de 5 mil, ok? A maior é aqui 5 mil. Claro que vocês podem ter várias, ok? Por exemplo, vocês podem ter... Então, aqui... Podem ter... Aqui vocês conseguem depois ver a vossa... O vosso NFT aqui. Basta... Nós temos de clicar aqui em Mint. Porque, assim, nós vamos estar a melhorar através destes NFTs que nós compramos, ok? Seja o GT1, o GT10 ou o GT100, ok? Pronto. O meu ainda não está aqui disponível. Vai estar, então, aqui em breve. Como podem ver, tenho aqui um NFT. Então, depois tenho de... Oh, aqui está. Olha, até vou ativar aqui para vocês verem. Vou clicar aqui, então, no NFT. Estão a ver? Está aqui. E estão a ver Honor. Olhem aqui. 1-9-9-1. Portanto, é a minha carteira da MetaMask. E eu já vou explicar como é que eu adquiri... Olha, estão a ver aqui? 1-9-9-1. Portanto, este é o meu NFT, o minerador que eu tenho, que é o GT1, ok? Eu já vou explicar como é que eu consegui ele de graça, ok? De graça. Então, nós aqui podemos transferir, podemos vender. Estão a ver? Podemos transferir para alguém, se quisermos. Podemos, então, vender, ok? Ao preço, estão a ver? Ao preço do BTC20. Digamos que o BTC20 passa aí para 500 dólares. E eu comprei ele por 50 dólares. Portanto, eu vou estar a ganhar aí muito dinheiro com este NFT. Então, como é que nós adquirimos? Adquirimos aqui, através de... Pagamos em USDT. Claro que aqui em Assets, nós temos primeiramente vir cá à carteira e clicar em Depositar. Depositamos aqui o valor e conseguimos, então, comprar o nosso NFT. Vamos lá ver aqui, Subscrições. Vamos ver se aparece-me aqui. Como podem ver, olhem aqui. Como podem ver, não me aparece, então, aqui, um minerador comprado. Então, como é que eu consegui este minerador, Duarte? Aqui na Boomerang License. Então, esta Boomerang License vai nos dar... Então, como eu já referi, vocês podem adquirir através do USDT também. Eu comprei aqui de 500 dólares. Uma licença que me dá, então... Estão a ver? Está aqui embaixo. Que me dá, então, acesso a esse minerador de 50 dólares de graça. Portanto, é um bónus que eles nos dão ao comprar a licença para fazer, então, aqui a arbitragem. Como eu já falei a vocês, aqui na Boomerang, nós temos numa fase de pré-lançamento. E, então, neste pré-lançamento, eles estão a dar às 20 mil carteiras, ok? Verificadas, portanto, que compraram o... Então, a licença da Boomerang, seja a de 500, a de 1.000, a de 5.000, a de 10.000, ok? Eu adquiri, então, aqui a de 500 dólares. Dê-me aqui um plafond de 1.500. Portanto, eu posso usar este plafond, claro, para ir ganhando aqui nas arbitragens, como eu já tenho mostrado nos vídeos. E eu vou mostrar aqui mais uma vez como é que nós fazemos isso. Como podem ver aqui, a rede está errada. Basta clicar aqui e ele vai nos mudar, então, para a rede da Polygon. O que é que nós precisamos ter na rede da Polygon? Apenas MATIC para pagar a taxa de transação, ok? Apenas isso. Porque agora vamos a uma parte que é muito importante todos entenderem. Porque muita gente me pergunta. Ó Duarte, tu compras aí uma licença de 500 dólares. Elas vão te colocar aí 1.500 dólares para tu usares nesta fase de pré-lançamento, porque o lançamento oficial é no dia 1 de março. Então, ainda temos o resto de janeiro, fevereiro, para podermos, então, estar aqui a testar, a ver como é que o sistema está a operar. O próprio sistema, eles estão, já dá para nós colocarmos num tablet, num telemóvel, ok? Já está adaptado para isso. E outra coisa, nós aqui, ou isso é um bem, ganhámos aquele plafom, 1.500 dólares, mas em março, com a mesma licença, mesmo que zerámos estes 1.500 dólares, portanto, é três vezes a nossa licença, o plafom, nós em março temos 150.000 dólares, ok? Digamos que eu faça aqui 1% de todos os trades, uma média de 1% de todos os trades, vai-me dar 1.500 dólares, portanto, o que faz com que eu já consiga comprar uma nova licença. Mas, atenção, atenção, depois de vocês gastarem os vossos 150.000 dólares de plafom, vocês, ou recomprar, vocês já não têm, então, 300 vezes, vai ser 200 vezes. O que é que quero dizer? Vocês vão ganhar, portanto, 100.000 dólares, ok? Mas, meus amigos, 100.000 dólares, 1%, já conseguem ganhar 1.000 dólares, numa licença de 500 dólares. Já dá para vocês terem o vosso lucro e adquirirem outra nova licença. Mas, vamos lá ao ponto mais importante, talvez, deste vídeo. E eu quero que as pessoas entendem de uma vez. Porque muita gente diz, Oh, Duarte, mas como é que eles vão-te dar 150.000 dólares? Onde é que isso entra na minha cabeça e na cabeça de quem quiseres? Onde é que eles vão buscar 150.000 dólares para te colocar aí numa licença de 500 dólares? Isso faz algum sentido? Isso parece mais um esquema, mais uma pirâmide. Meus amigos, então, entendem o que eu vou falar. Portanto, nós adquirimos uma licença. Então, eles vão-nos colocar aqui um plafond. Mas, esse plafond é um teto, ok? Quero dizer que todas as operações, se eu faço aqui a operação, eu fiz aqui 4 operações, uma média de 100 dólares cada uma, ok? E foi diminuindo. Portanto, eu tenho aqui 1.062. Portanto, já gastei aqui quase 500 dólares, ok? 400 e tal dólares. Pronto. Terei lucro? Sim. Em todas elas, lucramos. Portanto, aqui não estamos influenciados por notícias. Não estamos influenciados se o Bitcoin deixa ou sobe. Portanto, só este aqui, a arbitragem é, ele compra numa corretora descentralizada, ok? A um preço e vende no outro a um preço maior. Simples assim. A arbitragem é essa. A arbitragem é legal. Podem procurar. E outra coisa, meus amigos, de onde é que vem esse dinheiro? É a grande pergunta, a grande questão. Meus amigos, entendem uma coisa. Portanto, dentro do mundo DeFi, por isso eu gosto que quando as pessoas, quando eu digo façam sempre as vossas análises antes de investir, vocês têm próprios de pesquisar. Quando eu digo que existe na DeFi, DeFi é o quê? Finanças descentralizadas. Através das finanças descentralizadas nós conseguimos entrar através de uma carteira nossa, por exemplo, Metamask, Trace Wallet, Coinbase, etc, etc. Conseguimos ligar a esses protocolos, ok? E lá existe, então, por exemplo, pessoas, ok? Que disponibilizam dinheiro. Ó Eduardo, mas eles vão dar-te aí dinheiro assim? Meus amigos, não. Então, a forma como este contrato inteligente está feito, ele faz com que nós, então, temos aqui um plafond de 1.500, ok? Não vou falar de 150 mil, vou falar de 1.500 que o exemplo é igual. Nós, por exemplo, eu quero entrar aqui na USDT Rapid Matic, ok? Vou ganhar 1.30 e eu só tenho na minha carteira 10 dólares em Matic, ok? Não tenho 100 dólares em nenhuma moeda. Então, o que é que o sistema vai fazer? Ele vai, ok? A esses agregadores de liquidez, ok? Essas pulas de liquidez. E pronto, tem as pessoas lá, as carteiras que disponibilizam esses empréstimos. É chamado empréstimo flash e eu não preciso de ter colateral nenhum. O que é esse colateral? Eu tenho, o colateral é, eu tenho de ter um valor para poder pedir um empréstimo. Porque, assim, se eu não pagar, é retirado do meu colateral. Entendem? Então, aqui não existe. Porque, o que é que acontece? O valor sai da carteira, digamos, dessa pessoa, desse protocolo. Vem para a minha carteira, vem para aqui, para o sistema. Faz a operação, ok? Faz toda a operação. E o que eu estou a falar, eu consigo provar dentro da blockchain. Isto não é eu falar aqui à toa. Então, mas que isto fique claro, ok? Que isto fique claro. Então, o dinheiro sai de lá. Agora, eu pego emprestado, ok? Para a transação, digamos, 100 dólares, 200 dólares, 500 dólares. E depois, o que é que acontece? Eu vou ganhar, por exemplo, 1.3%. Ok? E depois, o valor é enviado automaticamente para trás, para a carteira dessa pessoa que investou. E ele também vai ganhar 0.05% no empréstimo que ele faz de flash. Ok? Aquele empréstimo rápido. Portanto, eu não tenho... Portanto, eu tenho acesso àquele empréstimo para a transação. Ganho a percentagem, que pronto, que me aparece ali. E depois, o valor é enviado para trás e o outro, o meu ganho, fica aonde? Na minha MetaMask ou TrustWallet, onde vocês quiserem. Ainda esta semana ou durante os próximos dias, como eles ainda estão aqui a alterar cada vez mais, a melhorar tudo isto, todo o design e também a usabilidade aqui do sistema, eles vão incluir, não só como está agora a rede, a blockchain da Polygon Matic, mas vão colocar também, por exemplo, a Ethereum e também a Binance Smart Chain. Oh, Duarte, eu tenho que ter um plafond à parte? Oh, não, meus amigos. O mesmo plafond que vocês têm cá, ok? Digamos, 1.500 dólares. Vocês podem apenas... Portanto, é o mesmo endereço de carteira. Agora, vocês só têm de fazer o quê? Aqui na MetaMask mudar de rede. Mas claro, mas claro, atenção. Vocês mudam aqui de rede. Digamos, eu quero agora operar na rede da Matic. Portanto, vai ser possível. Nós ligamos à rede da Ethereum, desculpe. Mas vocês precisam de ter Ethereum para ir pagando as taxas, ok? Claro que os vossos ganhos até podem ser maiores, ok? Há muito mais liquidez aqui na rede, na blockchain da Ethereum. Muito, muito mais, ok? Mas, neste momento, como eu disse, eles estão a começar então na rede aqui da Matic. Ok? As taxas é baixinha. Estamos a falar 8 centimos, 10 centimos, ok? Muito bem. E então, de onde sai esse dinheiro? Eles estão a trabalhar aqui com a Ave, ok? Olhem aqui, um protocolo de liquidez. Vejam aqui. Protocolo de liquidez, Ave, ganhe juros, peça empréstimos de ativos e crie aplicativos. 11 bilhões, ok? De dólares aqui dentro deste protocolo. Portanto, existe dinheiro. A forma como eles desenharam tudo isto está muito, muito bem feita, ok? Portanto, uma das coisas que... Então, muito rapidamente, só para terminar aqui o vídeo, eu vou fazer uma operação. Porque, assim, eu podia gastar este valor todo no stand. Bastava 10 operações de 100 dólares e gastava aqui o meu plafond. Mas eu não quero gastar. Eu quero fazer, então, vários vídeos para que as pessoas entendam como tudo isto funciona. Portanto, estou ligado à rede da Polygon Matic. Aqui tem aqui Market Opportunities. Eu vou abrir aqui numa nova janela para poder, então, ter acesso aqui mais rapidamente. Vai-me abrir, então, aqui 12 pares de moedas. Estão a ver? 3, 6, 9, 10, 11, 12. E vai-me aparecer aqui várias percentagens em cada moeda, ok? Está aqui 1.26. Até pode ser esta. 1.25. Portanto, Ave Rapid Ethereum. Voltamos lá. Aqui vamos pôr... Clicamos e procuramos aqui a Ave. Aqui colocamos o valor. Por exemplo, também temos que ter a noção, porque cada Ave, estamos a falar em 101 dólares. E aqui por baixo, vamos selecionar a W Ethereum. Aqui Rapid. Aqui está. Ao selecionarmos o segundo par, ele automaticamente já começa ali a reparar. Portanto, eu vou confirmar. Vou confirmar por quê? Porque eu, apesar de ter feito isto lento, ok? O preço, a percentagem de ganho não mudou. Portanto, nós temos de reparar sempre, no fundo, se está ou não. Olha, vou pagar 10 cêntimos. Confirmar. Vamos lá ver se deu certo. Aqui está, pessoal. Estão a ver. Eu tinha 4. Mudou para 5. Já ganhei aqui 6 dólares e 86. Portanto, nas 5 operações. Pessoal, vamos aqui a História de Transações, para eu mostrar tudo aqui. Portanto, eu vou entrar agora na Polygon Scan, ok? Estão a ver. Há 57 segundos, 18 de janeiro, às 10h30 da manhã, ok? Eu fiz aqui uma troca, ok? Uma arbitragem de Ave na Uniswap. Então, o que é que ele fez? Aqui, ele fez um swap de 0.128 de Ave na Exchange Uniswap. E aqui podemos ver tudo isso. Está aqui. Ele faz, então, essa transação com 101 dólares e 26. Depois, ele pede aqui o empréstimo flash, ok? De uma determinada carteira. É enviado, então, para o contrato inteligente, ok? E depois, ele faz todo esse processo, como podem ver. E eu ganho quanto? 1 dólar e 30. 1 dólar e 30. O dinheiro aqui, nesta linha anterior, é enviado para o lender, portanto, para a pessoa que nos enviou o valor de 101 dólares, ok? Porque não é nosso. É um flash, o empréstimo flash. E ele, claro, ganha uma porcentagem, que é o 0.05, ok? É uma taxa de transação. Portanto, ele fazendo isto milhares de vezes ao dia, claro que ele também ganha bastante dinheiro. Portanto, e está feito, meus amigos. Está feito. Ó, Duarte, e como é que tu vês isso na tua carteira? Vamos entrar na nossa MetaMask e vamos lá ver a moeda que eu ganhei, que fica naquela Ave. Vejam lá. Estão a ver? O que eu fiz foi, eu mudei aqui de carteira. Vejam lá. Mudei de carteira. Entrei novamente, entrei novamente na carteira e ele já me diz que encontrou um novo token. Ó, Duarte, mas isso não é perigoso que há token? Sim, é perigoso, mas se nós não conhecemos, não aceitamos. Clicamos e agora está aqui. Você tem 0.0128 a Ave, ok? E clicamos Importar. Pronto. E podemos ver que o valor está aqui. Ó, Duarte, e agora como é que tu trocas isso? Basta clicar em cima, clicamos em Troca, selecionamos aqui, por exemplo, Dólar, cliquei aqui no Máximo, e agora eu troco isto para o SDT, simples assim. Pronto. Vai mudar 1.0128, como podemos ver ali. Pronto, está feito. Ver a atividade, voltamos atrás, e vamos ver então que o valor, os meus dólares, vai passar aí para 3 dólares. Vejam aqui, está aqui 2 dólares. Reparem bem. Ok. Vamos atrás. Aqui está. Eu tinha 2, passou para 3. Pronto, pessoal. É simples assim. Todos os ganhos ficam aqui na nossa carteira. Ok, meus amigos? Para isso, como eu disse, vocês vão... Ó, Duarte, interessou-me muito pela mineração. Pá, muito bem. Vocês vão aqui a subscrição e adquirem a vossa licença. Vocês não quiserem, dessa forma, podem adquirir então a Boomerang, é 500 dólares, mas tem uma Xeon GTX, GT1, e também vão ter estes 1.500 dólares, que está no pré-lançamento até final de Fevereiro, e depois no dia 1 de Março vão ter lá 150 mil dólares de plafond para poder... Então, como eu disse, estes 150 mil é o que vai dar acesso ao flash loan, ok? É o teto que vocês podem pedir, até a 150 mil. Aquilo vai se diminuindo. Sempre que vocês fazem uma transação, é pedido então aquele valor que vocês estão ali a colocar na transação, digamos, 100, 200, é então pedido o empréstimo, vem para vocês, vocês ganham, o empréstimo volta para trás e, assim sucessivamente, até esgotar, até zerar o vosso plafond. Ok, meus amigos? Espero ter ajudado. Ou seja, não entenderem. Pessoal, entrem no Telegram, no WhatsApp, pergunte-me, que eu terei todo o gosto em ajudar. Um grande abraço e vejo aí no próximo vídeo. Fui!